Olá Tolkien Talkers! Hoje, Colin Duriez vai guiar-nos desde Bluemfontein até Valdinor. Hoje, vamos ter então a resenha deste livro, Tolkien e o Senhor dos Anéis, o guia para a Terra-média, do Colin Duriez. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Colin Duriez nasceu em 1947 e é conhecido por escrever livros e artigos sobre Tolkien, sobre C.S. Lewis, sobre os Inklings e foi ele que escreveu o livro O Dão da Amizade, já temos aqui um TT sobre ele, o TT 253, que fala sobre a amizade de C.S. Lewis e de Tolkien. Como o próprio Colin Duriez diz, este livro é uma versão substancialmente revista e aumentada da minha obra The Tolkien and the Middle Heart and Book, de 1992. Ou seja, a primeira edição deste livro é de 2001 e a versão que eu tenho, que é da Europa América, a edição portuguesa, é de 2003. Temos aqui então o nosso livro, ele é paperback, como todos os outros livros de Tolkien e sobre Tolkien publicados pela Europa América, aqui em Portugal. Temos aqui o título, temos aqui duas imagens do Alan Lee e esta aqui do meio é de John Howe. E por trás temos pequenos círculos e pequenas citações de outros autores. Passando para o conteúdo do livro, este livro é então dedicado à mãe do Colin Duriez, para amados. E passando para o índice, temos o livro dividido, primeiro tendo o prefácio, e temos o livro dividido em quatro partes. A primeira parte, a mente por detrás da Terra-média. A segunda parte, o livro do século. A terceira parte, a Terra-média de Tolkien, de A a Z. A quarta parte, um olhar sobre a vida e obra do Tolkien. E por fim, temos a bibliografia e também uma nota sobre a Tolkien Society. Como este livro foi lançado em 2001, temos um pequeno contexto de qual a importância de Tolkien no século XX. E também, por ter ganho o prémio de autor do século e também por, em 1996, O Senhor dos Anéis foi considerado o livro do século. Colin Duriez fala-nos também de qual a importância do Senhor dos Anéis nos dias de hoje e como a sua premissa ainda se mantém atual. E fala-nos também das inspirações que ele teve para escrever este livro, que já vem desde 1969. O autor fala-nos também de qual o seu objetivo com este livro e vou passar-vos a ler. O meu livro pretende apresentar ou recordar aos leitores a abundância que existe no pensamento e na imaginação de Tolkien, sem querer ser exaustivo, mas facultando indicadores úteis. A seleção foi a tarefa mais difícil. O livro compõe-se de secções que se entrecruzam relativas à vida, mente e obra, com especial ênfase em O Senhor dos Anéis e, respectivo historial, a própria Terra-média. A seguir ao prefácio, temos então a primeira parte, A Mente, por detrás da Terra-média, onde temos uma pequena biografia de Tolkien, de cerca de 20 páginas, mesmo muito resumida, onde o autor faz sempre referência às obras que foram sendo lançadas ao longo da vida de Tolkien e também fazendo sempre referência a C.S. Lewis. Não nos podemos esquecer que Colin Duriez também estudou muito a vida de Lewis. No fim da biografia, temos então uma cronologia detalhada dos acontecimentos da vida de Tolkien e o autor faz também referência a outras obras importantes para quem quer estudar a vida de Tolkien, como, por exemplo, A Biografia Oficial, de Humphrey Carpenter, As Cartas, de J.R.R. Tolkien e também o livro Outer of the Century, de Tom Shippey. Para quem se quiser informar sobre esses livros, já temos aqui também TTs sobre eles. Vou deixá-los aqui em baixo na caixa de descrição. Em seguida, passamos para a segunda parte, o livro do século, onde começamos com uma apresentação do Senhor dos Anéis e do Hobbit, onde temos um pequeno resumo das duas obras, e em seguida passamos então para o guia em si. Temos primeiro a cronologia dos seis livros, do Senhor dos Anéis, em seguida o autor fala-nos do Silmarillion e como esta obra foi importante e como ela serve de pano de fundo para o Senhor dos Anéis. Faz-nos um pequeno resumo da obra, fala-nos sobre as eras, sobre a geografia e sobre as quatro lendas, as quatro principais lendas do Silmarillion, não apenas Beren e Lúthien, os filhos de Yurin e a caída de Gondolin, mas também a viagem de Arendil. O autor diz, Tolkien considerava da viagem de Arendil outra das grandes narrativas do Silmarillion, independente da história dos anais da Primeira Era. A Arendil tem para Tolkien um papel estratégico na conclusão de O Silmarillion. Os seus descendentes constituem os eros principais para as pessoas nas lendas de eras subsequentes, sobretudo nos eventos de O Senhor dos Anéis. Infelizmente, a lenda ou as lendas de Arendil não pode ser reconstituída a partir do trabalho inacabado de Tolkien em tão grande pormenor como as lendas de Beren e Lúthien e de Turing-Turam. Agora, temos aqui então a terceira parte, a Terra-média de Tolkien, de A a Z, onde temos um glossário por ordem alfabética de quase 100 páginas dos personagens, dos lugares, dos acontecimentos, das raças da Terra-média. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em seguida, temos então a quarta parte, um olhar sobre a vida e obra de Tolkien. E aqui temos então três glossários. O primeiro dele fala sobre as temáticas, conceitos e magéticas em Tolkien. Temos termos como, por exemplo, alegoria, apocalipse, consolo, mal, morte, música e providência. Todos eles têm mais importantes na vida de Tolkien, qual a sua opinião sobre eles e de que modo ele os adaptou nas suas obras. Vou-vos aqui ler agora uma pequena parte do termo demanda. A demanda toma geralmente a forma de uma viagem na literatura simbólica em ficções como as de Tolkien. A vida e a experiência têm o caráter de uma viagem e pode intensificar-se esse caráter pela arte. As possibilidades cristãs da demanda foram exploradas por Thomas Mallory em A Morte de Artur, por John Bunyan em A Peregrina e por Tolkien, para designar somente alguns. As maiores demandas na ficção de Tolkien são as de Beren, pelo Silmaril, mas na verdade pela mão da amada Lúthien e a de Frodo e Sam pela destruição de um anel. Na pequena lenda, Live by Neagle, existe uma demanda de concluir a pintura da árvore em uma viagem do inspetor que convoca Neagle até à chegada deste ao supé das montanhas. O segundo glossário é um glossário das pessoas e dos lugares da vida de Tolkien, uma parte mais pessoal, e o terceiro glossário é um glossário de todas as obras publicadas de Tolkien e inclui sempre um resumo de cada uma. A Morte de Artur Uma coisa que ajuda muito neste livro é que logo no berfácio temos um glossário com símbolos. Durante todo o livro temos referências a nomes, personagens, lugares, obras, etc. E sempre que algum desses termos tem entrada nos glossários presentes neste livro, ele vem com um pequeno símbolo que nos remete ao glossário onde ele se encontra. Para termos, com a entrada na terceira parte, A Terra Média de Tolkien, de A a Z, capítulo 6, Seres, Lugares e Acontecimentos, temos um asterisco. Para termos, com a entrada na quarta parte, Um Olhar sobre a Vida e Obra de Tolkien, capítulo 7, Temáticas, Conceitos e Imagens Éticas em Tolkien, temos uma cruz. Para termos, com a entrada na quarta parte, Um Olhar sobre a Vida e Obra de Tolkien, capítulo 8, Pessoas e Lugares na Sua Vida, e capítulo 9, As Obras de Tolkien, temos uma dupla cruz. Por exemplo, na frase, Bilbo Baggins, na altura um hobbit pacífico de meia-idade, é o herói da lenda. A palavra hobbit vem acompanhada de um asterisco, e a palavra herói tem uma cruz. Bilbo Baggins, anteriormente ao texto, também já tinha vindo acompanhado com um asterisco. Por fim, temos uma bibliografia das obras de Tolkien, dos seus escritos póstumos, e também de algumas obras selecionadas, sobre o autor. E também temos uma pequena referência à Tolkien Society. Este livro é então um ótimo livro, para quem se está a iniciar na obra de Tolkien, pois ele faz um resumo sobre os três principais livros, O Senhor dos Anéis, O Hobbit e O Silmarillion. E tal como disse, este livro vem com todos estes glossários, ou seja, quando não souberam o significado de alguma palavra, o personagem é esta, ou a pessoa foi esta na vida de Tolkien, podem vir sempre aqui ver, e este livro esclarece o seu significado e a sua importância. Como disse, este livro é um ótimo livro, para iniciantes e iniciados na obra de Tolkien, por isso, se fizerem parte desse grupo, ou não, não se esqueçam de ir conferir os nossos TTs, de dicas para iniciantes e iniciares, o TT 21 e o TT número 23. E é isto pessoal, por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, e de conhecer aqui também esta obra, por isso, se ainda não o fizeram, deixem gosto neste vídeo, comentem em baixo o que acharam, e subscrevam-se aqui também no canal. Não se esqueçam também, de seguir as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, sigam também o nosso blog, e juntem-se a nós, no grupo de discussão do Facebook, o Dragon Verde. Sigam também, as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo, na caixa de inscrição. E, para ajudarem o canal de outras formas, salem no Brasil, ao comprarem livros, através da Amazon, não apenas livros de Tolkien, podem utilizar os links do TT, e não pagam mais por isso. Também se podem tornar, padrinhos, ou madrinhas do TT, ajudar com uma certa quantia monetária, e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado, vemos no próximo vídeo, e um grande beijinho. e um grande beijinho.